Se pá ela tem vida própria, eu tive que reparar Que ela desce quando o DJ toca, trava e vai devagar E se sai ela fala se toca, pode chegar pra lá Quer espaço pra bunda gostosa, acompanha o grave que vai começar Esse bumbum faz tumbalatum, esse bumbum faz tumbalatá Esse bumbum faz tumbalatum, balatum, balatum, joga ele pro ar Esse bumbum faz tumbalatum, esse bumbum faz tumbalatá Esse bumbum faz tumbalatum, balatum, balatum, joga ele pro ar Se pá ela tem vida própria, eu tive que reparar Que ela desce quando o DJ toca, trava e vai devagar E se sai ela fala se toca, pode chegar pra lá Quer espaço pra bunda gostosa, acompanha o gráfico que vai começar Esse bumbum faz tumbar, balatum, balatum, joga ele pro ar Esse bumbum faz tumbar, balatum, balatum, joga ele pro ar Esse bumbum faz tumbar, balatum, balatum, joga ele pro ar Esse bumbum faz tumbar, balatum, joga ele pro ar Oh meu Deus, que beleza Cala aí Cala aí